Como era linda E as raparigas de alta roda que passavam Ficavam tristes a pensar no seu cabelo Quando ela olhava com vergonha disfarçavam E pouco a pouco todas deixaram crescê-lo Quando ela olhava com vergonha disfarçavam E pouco a pouco todas deixaram crescê-lo Passaram dias e as meninas no chiado Usavam tranças enfeitadas com violetas Gostavam todas do seu lindo penteado E assim nasceu a moda das tranças pretas Gostavam todas do seu lindo penteado E assim nasceu a moda das tranças pretas Da violeteira já ninguém hoje tem esperanças Deixou saudades, foi-se embora e à tardinha Está o chiado carregado de mil tranças Mas tranças pretas ninguém tem como ela tinha Está o chiado carregado De mil tranças Mas tranças pretas ninguém tem como ela tinha E assim nasceu a moda das tranças pretas E assim nasceu a moda das tranças pretas